Qual é o seu carro? Branco? Qual do branco? Seu qual? Todo branco, né? Seu qual? É um azul Azul com misto Tá Ele tá lá do cara que lá É, tá na ponta aqui Tá? É isso aí? É isto aí, está lá Tá O que é isso? Ok, continua assim, está se distanciando no carro seguinte Ah, mano! 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 Ah, mano!